Lisandra Souto se arrependeu de ter trocado a carreira por amor. Foram 16 anos afastada das telinhas, sofrendo calada. Evitava assistir as novelas. Lisandra começou a atuar ainda criança. O primeiro trabalho na TV foi em Tenda dos Milagres aos 9 anos. No início da década de 1990, já adulta, se tornou uma estrela em ascensão. Ela participou de sucessos como Meu Bem, Meu Mal e de Corpo e Alma, até que a jovem atriz conheceu o então jogador de vôlei, Tandi. O atleta fez uma participação em 4x4 de 1994, onde os dois contracenaram juntos. Depois de pouco tempo, eles se reencontraram e começaram a namorar. Para acompanhar Tandi nos jogos de vôlei mundo afora, Lisandra resolveu dar um tempo do trabalho. Em 1996, o casal subiu ao altar e a atriz decidiu que continuaria longe da TV para acompanhar o marido. Logo, ela deu a luz aos dois filhos, Yasmin e Iago. E a volta às telinhas foi sendo adiada. Eu também tinha esse sonho de formar uma família, cuidar dos meus filhos, ter esse tempo para eles e para mim. Claro que em alguns momentos batia uma dúvida, um arrependimento. Lisandra participava esporadicamente de alguns programas, mas nada relacionado à atuação. E sofria por conta disso. Eu fiquei muitos anos sem assistir novela, porque me dava saudade. Se eu estava com o Tandi em casa, evitava assistir, porque ele ia perceber a minha saudade e poderia se sentir culpado. Às vezes, via Flávia Alessandra e Adriana Esteves, que eram minhas companheiras, começamos praticamente juntas, e pensava que eu poderia estar ali. Torcia muito por elas, mas tinha aquela pontinha de ter deixado algo para trás. Quando estava sozinha, Lisandra matava as saudades de forma inusitada. Quando estava sozinha em casa, assistia a novela e anotava cenas num papel para depois interpretar. Pegava tudo o que transcrevia e contracenava de frente para o espelho. Fazia várias versões daquela cena. Na época, os filhos eram a fortaleza que não a deixava desabar. Até que em 2012, Lisandra decidiu pedir a separação e deu declarações polêmicas sobre o ex-marido. Posso dizer que a minha decisão foi muito bem pensada. Acho que todo mundo deve viver bem e feliz. Saio do meu casamento com a cabeça muito erguida, sabendo que fiz de tudo para dar certo. Mas isso não pode ser unilateral. Tandi não foi um grande marido, mas é um excelente pai. No mesmo ano da separação, Lisandra voltou a atuar. Ela participou da novela Salve Jorge, interpretando Amanda. Depois participou de algumas produções na Record TV. Para a atriz, nada mais satisfatório do que fazer o que se gosta. E ela garante, não pretende deixar o trabalho nunca mais. Peguei o gostinho de novo e vão ter que me aturar. Não tem marido nem ninguém que me faça parar de atuar. Desde 2017, Lisandra é casada com o empresário Gustavo Fernandes. E hoje, consegue conciliar o trabalho e a vida em família. Acho que na vida, tudo tem sua hora. Você também já abriu mão de algo por amor? O que achou da história de Lisandra Solto? ZAPIANDO ZAPIANDO